salve rapaziada começando mais um vídeo pro canal tá ligado mano e hoje mano só quem é raiz no free fire vai saber lembra aquele bug de lobby que nós colocava a cabeça e ficava deitado lá e ficava com a cabeça pra cima molucão tá ligado esse bug voltou mano eu vou ensinar vocês agora ó e já deixa seu like já né antes de começar o vídeo se inscreve no canal se não for inscrito mano vai ajudar nós a chegar a 600 inscritos mano nossa meu deus do céu é de uma doença a gente tem sites de uma doença tomo costa vai fazer o que e mano eu vou começar uma clássica aqui ó mas não tem problema você pode fazer da ranqueada é pra ter mais certeza do tempo lá beleza e isso aí mano já deixa aquele seu like já compartilha para quem não sabe esse bug que o bug é muito apelão e aí esse bug não vai não vai te dar banho não vai te dar nada rapaziada é um bug e esse bug aqui não vai te dar banho não vai dar nada beleza rapaziada cara e o bug é bem aqui rapaziada ó deita ó rapaziada olha beleza mano só se eu deitar aqui ó e rastejando aqui que você vai fazer o bug demorou mano quase ninguém sabe disso acho que foi ontem que vou que eu fiquei sabendo sabe por aí então compartilha filho de cristo tamo junto aí e é nóis